Número e Legendas por TIAGO ANDERSON лагuiab está fiscalização a sua campanha publicar a missão os ventos e tudo junto com a vaga, os três reis briga de balões para descer e os dois e os dois e as duas e aqui e aí Nossa, eu tô meio despolando, cara Eu tô meio despolando, cara Não tô lembrando de que eu conto o laranja do Pau Guma É caldo, deixa eu ver Normalmente caldo é verde É caldo, deixa eu ver Olha a calda minha Sim Ele é o normal Uma missão na arena Concordo Mas a coloração dele eu acho mais da hora Por isso que eles deixaram no lado do corpo dele lá Cuidado com o RM Não consegue ainda fazer o hino, né Fazer o hino É uma missão Hino do sol e da lua Entre o Ratalos prata e a raça dourada 125 Melhor e fazer ele melhora o máximo de impacto E aí E aí O que é isso? O que é isso? Ah sim, ela fazia um combo liberável lá de drop de item. Ah sim, ela fazia um combo liberável lá de drop de item. Ah sim, ela fazia um combo liberável. Ah sim, ela fazia um combo liberável lá de drop de item. Na verdade eu tô pensando que eu ia trazer aquele item que tira isso. Tem um item que faz isso. Acho que é Ânimo o nome do item. É que não é só ele sozinho, é só ele colando não me dá muito dano. Assim ele bate bastante com o Caracaul lá dele. Ele resolve dar uma de saci. Assim não, de Kunguru. E aí, ele vai. E aí? E aí Se não me engano eu disse que tem tempo agora, não tem? Eu lembro que isso aí não tinha tempo logo que ela lançou não, cara Colocaram o tempo nela Só não podia guardar a arma ou usar um movimento lá que você recuperava a arma Ah, o Diffler, é um movimento que faz recuperar, né? Ah, o Diffler Eu acho que não, cara, não lembro pelo menos É que eu não... Eu pei ela, mas eu confio pra ela na correria Eu não lembro o que eu tava fazendo na época Eu só pei só mesmo, nem testei Eu não lembro o que eu vou fazer na época Eu não lembro o que eu vou fazer na época Eu não lembro o que eu vou fazer na época Temos que tiver uma cara agora, agora eu tevo farei E aí 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 Ele falou que ele tá querendo o primeiro pego da Titania, se tem no pego da Titania. É melhor fazer aquilo que o Jorge também falou, de trocar, né? É melhor para brincar e... Tá avançado o Weber? Ah, mas isso aí é pra tentar. Acho que até o Weber vai reconhecer, já que acho que ele vai querer um tempo pra praticar de vida, porque, como você mesmo falou, tem muita diferença, né? Ah, mas o que você tá falando é que a gente tá ainda no processo de pegar armadura pra nossa main, né? É do mal. É... Vou perguntar. Tchau, tchau.